Agora, a gente, então, na aula passada, vamos lembrar, o que eu falei na aula passada? A gente falou um pouquinho sobre... Vocês lembram? Deixa eu pegar os slides, que eu acho que é legal a gente dar uma... É, mas tinha uma coisa mais importante do que isso, que é... O meu foco na aula passada era o... Deixa eu pegar aqui... Era o... Clinical Probabilistic Reason, certo? Então, o que eu mostrei na aula passada é que o médico, ele precisa, como parte do trabalho dele, Pensar de forma probabilística, não é isso? Então, a gente passou por várias coisas, eu mostrei um pouco por que que é necessário, Eu falei um pouco da questão da complexidade da saúde, né? Falei um pouco de uma coisa que a gente vai retomar hoje, que é essa coisa do Theory Guided e Data Driven. E aí, falei um pouco sobre, por exemplo, como é que a gente diagnostica a COVID usando dados, né? Ou, teoricamente, entendendo como a COVID funciona. Então, eu fundamentei isso... Aí, eu falei sobre modelar o estado de um paciente como uma tarefa importante Pra gente poder começar a pensar nessa tomada de decisão do médico, tá? E aí, eu falei da técnica... Do método hipotético dedutivo do médico, Que é uma base pra ele fazer o diagnóstico, né? Hoje, a gente vai voltar pra esse método, Porque vocês vão entender a importância de você conseguir usar esse método na tomada de decisão. Falei um pouco sobre diagnóstico diferencial, né? E aí, a gente entrou nas métricas, tudo bem? Aquelas todas lá que eu não preciso, né? Que no fundo tem até um vídeo de Machine Learning que eu também passo elas de novo. Então, eu tô imaginando que vocês estão sabendo bastante dessas métricas aqui, etc, etc. Tudo bem? Bom, hoje a gente vai deslocar o nosso foco e a gente vai trazer pra dentro da história, Olha, porque até agora eu não entrei muito em questões de computação dentro da ciência de dados. Hoje, a gente vai entrar um pouco mais nisso, tá certo? Tudo bem, um pilar é o médico tem esse pensamento probabilístico, Mas como é que a computação ajuda nisso? Como é que as pessoas estão pensando que as máquinas podem ajudar nisso? Alguém quer palpitar como é que as máquinas podem ajudar na saúde? Vamos falar saúde de uma forma geral, vou botar a palavra grande, saúde. Como é que as máquinas podem ajudar na saúde? Não digo as máquinas, a ciência de dados, porque não são só máquinas, é mais do que isso, né? Como é que a ciência de dados pode ajudar na saúde? Com base em sintomas iniciais, tentar predizer o diagnóstico, seria isso? Então, por exemplo, a ciência de dados. Certo, isso poderia ser uma forma da máquina ajudar. O que mais? Então, seria o experimento, seria uma relação com o vídeo de transporte e transporte, ou uma ciência de dados. Ciência de dados, com o vídeo de transporte. Então, eu estou saindo do foco de uma pessoa e estou indo para o foco de uma população, né? Também, é verdade. O que mais? A partir de imagens diagnósticas, vai ajudar o médico a dar o diagnóstico ali, a partir de uma forma de médico, vai vestir, talvez. Perfeito. Aí você analisar uma imagem e você ajudar o médico a dizer qual é o diagnóstico ali, né? Tem um câncer naquele lugar? O que mais? Se eu pensasse em saúde de uma forma ampla, não só um cara que está doente. Saúde. O que mais? Se você acha, pode falar. Pode, você também faz muito mais rápido e ajudar o médico, por exemplo, não pode analisar muito a raio X e dar um diagnóstico, uma probabilidade de diagnóstico, né? É, eu estou entendendo que isso é um refinamento que ele falou, né? Quer dizer, eu vou ajudar o médico a tomar uma decisão baseada no histórico do que eu tenho de outros raios X que existiram, né? Mas, por exemplo, se você for jogar uma paninha ou uma, você não tem a ver a possibilidade, pode ser muito mais rápido. Como é que é? Não entendi. Se eu colocar numa... O que você está dizendo é que eu vou ter várias tomadas de imagem de vários lugares, é isso? E a máquina conseguiria... Ah, entendi, entendi o que você está falando. Você está dizendo, se eu quisesse, por exemplo, que é uma das coisas que o pessoal faz, você está pensando em atendimento remoto, né? O cara está numa... Telemedicina. Telemedicina. Telemedicina, que às vezes até uma parte pode ser antecipada por algum assistente ali e depois o médico vai entrar num momento mais, né? Por exemplo, sei lá, coletar sangue para poder fazer análise e até, né? Legal. O que mais? Analisar dados de tratamentos diversos, diversos, por quais vai estabelecer um melhor tratamento que o médico? Boa essa também. Então, a gente está querendo comparar tratamentos, por exemplo. Fala. Você está dizendo que o FI, devem analisar resultados de alguma população ali, devem planilizar em grupos para você saber, devem direcionar algum cuidado paliativo ou alguma atividade física ou algo, para minimizá-lo, como se transformar com o seu por exemplo lá, esse grupo aqui vai ter que fazer mais atividade que o tal grupo tem que ser acompanhado, mas o FI, tal grupo tem que ser acompanhado. E esse exemplo traz a gente para uma esfera, a gente está tentando produzir um lab para isso, não sei se vai dar tempo, mas a gente vai fazer. Que é quando você usa aprendizagem de máquina não supervisionado, né? Que é o que? Você vai tentar descobrir coisas que nem nós sabemos que estão lá, tá certo? Por quê? Porque são padrões que às vezes não são óbvios para nós, mas que uma máquina vai detectar em uma massa de dados que tem um grupo aqui e outro grupo ali. Isso que você falou, por exemplo, às vezes eu vi um trabalho que detectava grupos de pessoas dentro do hospital que tinham mais chance de não saírem vivas, tá certo? A gente conseguiu fazer um cluster e achar características comuns dessas pessoas para o hospital prestar atenção, o que está acontecendo, tá? Então, essas várias coisas, elas tornam a área de ciência e dados de saúde muito ampla, tá certo? É claro que a gente vai escolher alguns exemplos, alguns focos para dar quente, a gente não vai conseguir abraçar tudo, mas é só para vocês entenderem. Uma das dimensões que você tem que pensar quando você fala de ciência e dados de saúde são as escalas, tá certo? Em que escala você quer mexer? Essa é a primeira pergunta, né? Ah, mas tem ciência de dados na escala de átomo e molécula? Tem, quando eu falo de medicamento, quando eu falo de, né, porque eu tenho que entender como é que a proteína se comporta, como é que ela vai reagir a uma determinada coisa, tem nessa escala de molécula. Tem na escala dos micro-organismos, vírus, bactéria, a gente está vendo agora, célula, a gente está vendo agora com o Covid, o cara tem que entender como é que funciona a proteína que se engata, por que que sai uma variante? O que que essa variante tem de potencial maior do que a outra? Tem no nível de tecido, né, dos vários tecidos que a gente tem, tem o indivíduo e tem, como os vários citaram, a coletividade. Então, muitas vezes eu preciso trabalhar com o coletivo. Então, essa é uma das questões que a gente vai o tempo todo estar vendo, a ciência de dados, ela vai transitar nisso aí. Mas tem questões em escalas, tá certo? E as questões em escalas, essa aqui, fui eu que criei, não é exaustiva, não tem todas as possibilidades, mas eu estou tentando organizar isso ainda e vocês podem sugerir coisas que eu não previ aqui. Mas, por exemplo, tem uma questão que eu posso fazer para um indivíduo, tá certo? Por exemplo, alguns já estaram aqui, qual é o diagnóstico de uma pessoa que está doente? Essa é uma questão numa escala de uma pessoa. Tem uma questão que eu posso fazer na escala de um hospital, certo? E a ciência de dados pode me ajudar. Por exemplo, a taxa de mortalidade da minha UTI, e a gente vai falar sobre isso hoje, ela está de acordo com o esperado ou está maior? Essa é uma pergunta que, por incrível que pareça, ela é muito importante, tá certo? Por quê? Porque eu administro um hospital, eu não sei se está morrendo mais gente do que deveria na UTI, e se tiver, eu tenho que saber o que está acontecendo, tá certo? Então, essa é uma pergunta que é muito feita, certo? A outra é da comunidade, né? Por exemplo, qual é o crescimento esperado de uma epidemia? A ciência de dados pode ajudar nessa escala. Eventualmente, a gente vai transitar por essas escalas, mas é só para vocês entenderem que os exemplos que a gente vai dar, que eles não são exaustivos, eles não esgotam o que é toda a ciência de dados em saúde, tá certo? A gente também pode pensar em esferas diferentes. Por exemplo, eu posso querer usar a ciência de dados para recomendar melhores práticas de exercício, alimentação, tá certo? Será que... Não, é uma pergunta que alguém fazia. Quanto de tal alimento é seguro eu comer com frequência sem prejudicar a minha saúde, tá certo? Quanto eu devo comer... Tudo isso é para que a ciência de dados ajuda, porque a gente tem que produzir evidências e analisar essas evidências para saber, tá certo? Então, isso é ciência de dados em saúde, tá? Está crescendo muito o monitoramento em saúde. Isso antigamente existia só no hospital, né? Hoje em dia, meu relógio, ele fica me dando umas notas aqui. Outro dia ele deu uma piscada assim de se alcançou senha. Sem o quê? É um negócio que ele chama de pai, tem um monte de índice junto, que eu não tive tempo de ler ainda. Mas tudo bem, né? Meu relógio conversa comigo e fala, não, meu amigo, você mandou bem essa vez, você andou bastante e tal. Olha, em conjunto, tá? Enquanto eu andei, enquanto eu dormi, enquanto eu não sei o quê, foi depois do feriado da páscoa, tá? Então, o que a gente... Não andei bem, deu uma descansada, sei lá. Alguma coisa assim, né? Ele nunca fez isso comigo, foi a única vez, tá, gente? Mas é isso, né? Eu vou usar a ciência de dados o tempo todo e cada vez mais. As empresas, elas estão procurando. O que eu posso dizer pro cara? Será que eu... se ele dormiu bem? Como esse raiozinho sabe a hora que eu realmente entrei no sono e como ele sabe a hora que eu saí, eu não sei. Mas deve ter lá um ciência de dados, análise de dados, que eu não aviso pra ele, tá? Diagnóstico é uma coisa que se usa muito, né? A gente tem os sintomas e eu quero ajudar o médico a diagnosticar. Mas tem também o tratamento. Então, não só em comunidades, mas para o indivíduo, eu posso querer que a máquina me ajude a dizer, pra esse caso é o melhor tratamento X, tá certo? Por exemplo, tem um exemplo, é um vídeo que eu vou recomendar, se vocês quiserem assistir, que o cara usou a ciência de dados pra ver problemas de medicamentos tomados em conjunto. E tem o prognóstico, que a gente vai falar hoje também, que é muito importante. Prognóstico é... Todo mundo sabe o que significa prognóstico? Prognóstico é uma projeção pro futuro, tá certo? O que eu espero... Uma vez que eu diagnostiquei, eu sei o que esse cara... Qual a projeção? Prognóstico pode ser de vida, né? Sei lá, uma pessoa que tem câncer, eu posso fazer um prognóstico de quanto tempo ele vai viver. Mas pode ser prognóstico de, por exemplo, Ah, em quanto tempo você vai melhorar de tal coisa? Em quanto tempo, né? Então, o prognóstico é sempre quando o médico olha a sua situação atual e faz uma projeção pra frente. Isso é um prognóstico, tá? Aí hoje, especificamente, eu vou entrar em realizar de máquina. E a ideia não é nem tanto detalhar muito como se usa, tá certo? Isso vai estar nesses vídeos que eu mostrei pra vocês. Então, hoje a gente vai fazer uma sobrevoada nas técnicas de Machine Learning, tá? Algumas vocês já viram, algumas vocês vão ver, mas eu vou considerar isso. E a gente vai um pouco questionar o papel do Machine Learning dentro desse cenário que eu mostrei pra vocês, tá? Então, eu só vou repassar uma coisa que tá no vídeo que vocês deveriam ter assistido, tá? Basicamente, o que que diferencia uma aprendizagem de máquina de o que a gente chama de uma programação tradicional? Esse exemplo, ele é uma ilustração simplificada, mas ele ajuda bastante. Certo? A ideia. Então, a ideia é que a programação tradicional, você tem os dados e você tem que construir um programa. Então, você precisa saber a lógica, o modelo que você quer fazer pra resolver uma coisa. Vamos supor que eu esteja falando, por exemplo, de diagnosticar, né? Tem sistemas de diagnóstico que são pré-Machine Learning, por exemplo, sistemas especialistas. Eu vou pegar um cara que é um especialista, eu vou tentar ver tudo que ele sabe sobre aquilo e eu vou tentar fazer um programa que reflete o que aquele cara faz, né? Pra resolver um caso. Então, nesse caso, eu tenho que fazer o programa, nem que seja com o especialista do meu lado, tá? Na casa do Machine Learning, a ideia é que a máquina vai aprender. Então, eu não vou dar o programa. A entenda sem programa, aí é uma simplificação só pra vocês entenderem a ideia. É claro que existe um programa ali que é o cara que aprende, mas a ideia é que eu vou dar pra ele os dados. Eu vou dizer pra ele o que eu espero na saída. Se for supervisionado, então esse exemplo também é um pouco limitado a esse caso, mas é só uma ilustração. E ele vai montar pra mim o que a gente vai chamar de programa, que é o meu modelo, tá certo? Então, a ideia é que esse programa que saiu ali, que ele aprendeu com os dados e a saída esperada, depois vai virar um programa que eu vou usar para fazer pra mim, por exemplo, as minhas predições. E existem várias formas de aprendizagem de máquina. Eu li um artigo recente que tinha mais outra classe agora que eu não lembro. Eu não estou tentando exaustivamente classificar todas as formas de aprendizagem de máquina. Mas essas quatro são as que tinham no meu radar até a última vez que eu fiz essa aula. É que eu li uma... Aí eu esqueci onde estava o artigo, eu ia botar aqui, não deu tempo. Mas enfim, existe uma técnica chamada supervisionada, tá certo? Que a gente vai dizer pra máquina, a gente vai treinar a máquina a partir de um conhecimento que a gente já tem. Então, eu tenho diagnósticos de uma doença X, sei lá, problema no coração, e eu quero que agora a máquina aprenda a fazer isso. Então, eu vou pegar dados que eu tenho, que são chamados de rotulados, onde eu tenho, sei lá, os sintomas e os diagnósticos que já foram dados. Eu vou ter que ter um critério pra ter a qualidade desses diagnósticos, né? E a máquina vai aprender a partir desses dados. O não supervisionado é quando eu não ensino a máquina, eu não digo pra máquina qual é a saída, certo? Mas eu não digo como é que a máquina vai aprender, né? Tem vários cenários no fundo, tá? Mas um cenário bastante comum é quando eu quero que a máquina encontre, por exemplo, grupos de pacientes, por exemplo, tem características comuns, por alguma razão, e eu quero estudar esses grupos. Só que eu não sei quais são os grupos, eu quero que a máquina encontre pra mim. Esse é o típico aprendizado não supervisionado. O semi-supervisionado é quando a coisa é como se fosse um meio no caminho, tá? Você vai dar um conjunto pequeno de dados e aí a máquina consegue, às vezes ela interage com alguém, etc., e ela vai aprender. E existe o reinforcement learning. Deixa eu ver, aqui na verdade eu já tinha isso mais detalhado, eu devia ter ido por aqui, né? Então, o supervisionado é isso que eu falei. Eu vou dar as variáveis de entrada X, o Y, né? E o algoritmo vai aprender a fazer o mapeamento do X pro Y. Isso é muito usado, por exemplo, em predição e em classificação. Predição é quando eu quero... Geralmente a palavra predição, ela está ligada a predizer um valor, não necessariamente dentro de uma categoria, tá certo? Então, eu quero predizer qual é o valor de crescimento da Covid daqui a um ano. Isso é uma predição, tá? Classificação poderia ser considerada uma forma de predição, vamos dizer assim, mas ela se encaixa em classes. Eu quero colocar coisa dentro de certas classes, né? Então, eu quero organizar as coisas em classes. O não-supervisionado, que é aquele que eu não dou as saídas, ele vai aprender, é muito usado para fazer o que a gente chama de clusterização, que é agrupar as coisas, e a associação, que se der tempo eu mostro para vocês, é associar uma ocorrência com outra ocorrência, tá? E o semi-supervisionado é quando o conjunto de dados é menor e eu vou ter que desenvolver uma estratégia para lidar com esse conjunto de treinamento menor. Hoje, especificamente hoje, a gente vai trabalhar um pouco com um debate em cima do supervisionado. Depois a gente vai ter a opção de falar um pouco sobre o não-supervisionado. Essa parte também está naquele vídeo que eu passei para vocês, eu estou só dando uma repassada para dar uma aquecida para a gente discutir. Se alguém tiver dúvida, pode, mesmo sendo uma repassada, pode interromper e perguntar, tá certo? Então, a ideia do aprendizado supervisionado é que você tem uma fonte de dados, tá certo? E você tem um conjunto de dados que você vai dividir ali em pedaços, em partes, né? Na verdade, geralmente a gente considera que são três pedaços, né? Os dois primeiros vão ser o conjunto que a gente chama de treinamento e o conjunto que a gente chama de validação, tá? No vídeo, eu até explico como é que a gente faz essa divisão, né? Mostro técnica de cross-validation, mostro outras coisas mais detalhadas que vocês deviam assistir, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas você pode dividir esses grupos. Uma parte você vai usar para treinar a máquina. Então, aqui eu estou considerando que os dados estão anotados onde eu sei qual é a entrada e qual é a saída esperada. E eu vou usar isso para treinar. E o conjunto de validação, ele vai servir para uma vez que a máquina for treinada, no processo de treinamento, ela checar o quanto aquilo que ela testou se aproxima do que ela quer. Quando eu falo no processo, é que esses dados de validação, eles podem ser usados para ir aperfeiçoando o modelo, tá? Então, eu posso fazer ciclos consecutivos de treino e validação, treino e validação, mudando e preparando, mudando outras coisas, até chegar no que eu considero ideal, certo? Então, esse conjunto, ele faz parte do processo de treinamento, certo? Legal. Aí, eu alcanço um modelo. Modelo, é o que eu chamei lá de programa, é aquilo que a máquina aprendeu a partir desse treinamento. E o modelo, ele vai ser diferente a depender da técnica que eu uso, tá? No vídeo sobre regressão, o que é o meu modelo? Exato. Se a gente estiver falando de regressão linear somente com duas variáveis, né? Um x e um y, você vai ter uma régua. Porque depois pode ser um plano, pode ser, né? Depender de quantas, quantas dimensões eu tiver, né? E se for logística? É aquela curva logística. Então, esse é o modelo que ele vai aprender a partir dos dados, tá certo? A partir daí, eu tenho o modelo pronto, eu posso ter conjunto de teste. Esse conjunto de teste, tá? Idealmente, só pode ser aplicado uma vez. Ele nunca volta, ele não vai... Se você aplica o modelo no teste e diz assim, ah, não ficou bom. Deixa eu voltar. Aqui eu só estou... É o ciclo que eu não tinha mostrado, né? Você valida e volta, valida e volta, né? Agora, o teste, ele só deveria ser usado uma vez. Você nunca deve voltar para o treinamento. Ah, não ficou bom do jeito que eu queria com o teste? Deixa eu treinar de novo. Se você fizer isso, ele deixou de ser dado de teste. Por quê? Porque existe um processo de contaminação, tá certo? A solução, o modelo de aprendizagem, ele vai ficar contaminado, né? Porque, teoricamente, o teste serve para ver se aquilo que você fez, de fato, é bom. Mas, se não ficou bom em você pegar e voltar, esse teste já está fazendo parte do treinamento. E aí, já era. Já era porque ele... É claro que ele vai... Uma hora ele vai ficar bom para o teste também, concorda? Ele virou uma alisação aqui. Você não pode fazer isso, tá certo? Em alguns casos, o que a gente está chamando de teste, seria como se fosse uma competição lá, que você vai testar se o seu algoritmo lá no final deu certo, certo? Bom, então, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. Aqui faltou predição, classificação, clusterização, associação. E, agora, hoje, eu vou trabalhar um pouquinho de classificação, porque interessa para o debate que eu quero fazer hoje, tá certo? Então, eu já tinha mostrado que a classificação é uma tarefa. Então, como você pensa que você quer usar uma máquina, a primeira pergunta que você tem que se fazer, que eu vejo que muita gente tem dificuldade de responder é o que eu quero que a minha máquina faça, tá? Isso que você quer que a sua máquina faça é uma classificação? É uma clusterização? O que é? Que tarefa? Por exemplo, a gente falou na aula passada sobre diagnóstico, tá certo? Diagnóstico se encaixa em quê? Classificação. Eu imagino que existem várias classes que são os mesmos possíveis diagnósticos e eu quero que a máquina classifique em um deles, tá certo? Às vezes, a classificação é binária, tá? Tem ou não tem? Ah, ele está com uma doença no coração ou não está? Isso também é uma classificação, tá? Então, a classificação é sempre a que classe um indivíduo pertence, certo? Entenda-se, é indivíduo uma unidade ali, pode ser uma coisa e tal. Então, basicamente, quando eu faço uma classificação, vai ter um conjunto de atributos de entrada e ele vai me dizer na saída qual é a classe. Tudo bem? Na verdade, eu estou repassando isso que a gente vai ver... É... A gente... O que eu quero mostrar hoje é que quando a gente fala de ciência de saúde e mesmo quando a gente usa aprendizagem de máquina, a gente está falando de muito mais do que isso só, tá? E é muito importante essa mensagem que eu vou dar hoje porque tem um cara que aprende a usar esses... Aprende essas técnicas e aprende a usar essas coisas e eu já sou um cientista de dados, tá certo? Porque eu sei usar o scikit-learn, eu sei fazer regressão, eu já sou um cientista de dados. E aí vocês vão ver porque isso é uma parte do caminho só. Ela é importante, mas é só uma parte do caminho que você virá um cientista de dados. Então, vocês assistiram o vídeo onde eu mostrei uma regressão logística e eu estou repassando ela porque eu vou começar com um exemplo que foi o exemplo da aula passada que eu tenho uma regressão logística, né? Então, basicamente, o que eu faço é que eu vou encontrar essa curva, né? E eu tenho ali, na verdade, eu mostrei no vídeo, inclusive, né? que aqueles índices que vão aparecer ali no log, eles são os mesmos índices, né? Que eu penso numa regressão linear, né? O que esse beta 0 e esse beta 1 me dizem? Se fosse uma regressão linear, seria a inclinação, não é isso? É, e o beta 0 e o pé, onde ela encosta, né? Onde ela encosta. Mas, na verdade, eu falei beta 0 ou beta 1, mas eu poderia ter beta 1, beta 2, beta 3, não é isso? O que esses betas me dizem? Então, deixa eu, por exemplo, deixa eu pegar uma regressão logística que eu tinha mostrado pra vocês desse artigo Putz, tá lá na frente Esse aqui, por exemplo, né? Então, agora vocês conseguem entender melhor esse artigo que eu gostei da COVID, certo? Tudo bem? Esse prediction model, na verdade, eu falei aqui embaixo, ele vai lá no disco aí, né? Aqui é igualzinho, quando eu estava no artigo, mas essa expressão é igual àquela outra, se converte uma na outra, tudo bem? Então, o que isso me diz? Ah, eu estou multiplicando 7 por 0, 44, o outro 1, 75, tá lendo isso, né? Então, o que isso me diz? Exato, ele vai me dizer a influência daquela variável, né? Naquele tipo de regressão, tá certo? Eu não sei se eu chamaria de importância, mas eu chamaria de influência, tá certo? Então, é... Tudo bem, aí, eu fiz uma regressão logística, tudo bem? Agora, vamos botar a regressão logística dentro do nosso modelo. Então, basicamente, o que eu estou chamando de modelo ali, vai ser aquela curva, né? Então, significa que, primeiro, eu vou ter um conjunto de dados de treinamento e de validação, e eu vou ficar rodando isso aí, até achar a curva que me satisfaz, certo? Que vai me dar o melhor resultado, certo? E a partir daí, eu vou... Quer dizer, eu fiquei nesse treinamental, aí, depois, eu vou testar essa curva para dar o meu resultado. Tudo bem? Tá. Então, agora, que a gente está começando a entender o ferramental, vamos cair no chão de fada. Certo? A gente vai começar a olhar o que o pessoal está fazendo por aí na área de saúde, tá? E a gente vai pegar um dos famosíssimos datasets, tá? Que é um dataset da UCI para diagnóstico de coração. Tá certo? E eu vou me basear nesse artigo, que eu achei interessante esse artigo, depois eu vou comentar por quê. O que ele fez? Você vai ver que é um artigo recente, certo? Ele pegou esse dataset da UCI, que é o Heart Disease Dataset. Então, é... Esse dataset é super famoso e eu fiquei sabendo que, inclusive, recentemente, eles lançaram uma nova interface, eu gostei bastante, apesar de que os dados aqui continuam com os mesmos. Eu não gosto muito da descrição desse dataset especificamente, mas tudo bem. A interface está mais legalzinha. tem os... As pessoas podem agora comentar sobre o dataset e uma coisa que eu gostei pra caramba, que eu vou mostrar daqui a pouco, é que eles mostram os artigos que usaram esse dataset. Então, você pode, inclusive, ver. Vamos entrar aqui nele. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Ele é fundamental pra vocês entenderem a importância desses datasets quando a gente entrar nessa área de ciência de dados. Ela é fundamental. Então, esses caras, eles fizeram o quê? Eles criaram esse dataset, que é um dataset curado. É muito importante esse dataset, tá certo? E vocês vão ver aqui vários artigos, tá? Aqui tem... Aqui tem cinco, mas são 63 páginas. Vocês imaginam quantos artigos citaram esse dataset. Tá certo? Cinco. Então, o que dataset é esse? Tá certo? Esse é um dataset que é usado para diagnóstico de... Peraí que agora ele deu uma... Uma ziquezera aqui porque ele sumiu. Ele é usado para diagnóstico de uma doença cardíaca. Tá certo? Bom, esse aqui não está muito bom. Esse aqui eu peguei direto do site, mas eu peguei uma versão melhor que está naquele artigo que eu referenciei. Porque aquele artigo ele vai sobre esse dataset. Então, eu tenho vários indicadores de saúde aqui. Tá certo? Por exemplo, eu tenho se é sexo masculino ou feminino. Se está sentindo dor no peito. E aí tem as categorias. Dor no peito. Eu tenho medição de colesterol. Eu tenho várias medidas aqui. Certo? E no final eu tenho o que ele chama de talho. Tá? Que é como se fosse o diagnóstico. Certo? Zero. O cara não tem nada. Tá? E de um a quatro é uma medida de estreitamento. Tá certo? Que são diferentes graus de uma doença cardíaca. Tudo bem? A maioria dos trabalhos na verdade eles nem usam a o valor. Eles só usam zero. Não tem doença no coração. Diferente de zero tem doença no coração. Certo? E o que que os vários trabalhos tentam fazer? Várias coisas em cima desse dado. Hoje especificamente a gente vai falar do que? O cara vai tentar a partir dos dados ensinar uma máquina a dizer se o cidadão tem ou não tem doença no coração. A máquina vai tentar fazer essa classificação. É uma classificação binária. Tem ou não tem? É uma classificação. Tá? E aí tem várias formas. Tem um método que eu já mostrei que é uma regressão logística. Tá? A regressão linear ela não é usual pra esse tipo de coisa porque a regressão linear ela é mais usada quando eu quero predizer um valor. Né? Ele não é muito usado para classificação. É... Mas tem outras técnicas. Por exemplo tem uma coisa que é muito comum na saúde e vai ser um dos próximos vídeos que vocês vão assistir que são as árvores de diagnóstico. Né? Essa árvore que você está vendo aí é uma árvore que foi criada por pessoas não é por aprendizagem de máquina e que o propósito dessa árvore é ensinar médicos a fazer diagnósticos. Então você vai testando. Tá certo? Se o cara está com febre se o cara não está com febre se não sei o que ele está o cara vai seguir na árvorezinha pra chegar lá a uma conclusão no final. Certo? Então os médicos já usavam isso antes de a gente desenvolver a técnica. Só que a gente pode treinar uma máquina a aprender uma árvore de decisão a partir dos dados. E essa é uma das técnicas de aprendizagem de máquina. Tá certo? Que é você aprender a criar uma árvore de decisão. E tem um vídeo que vocês vão assistir que vocês vão ver como é que se constrói uma árvore como essa. Tá certo? E essa árvore ela pode me ajudar a classificar coisas. Porque basicamente o que a máquina vai fazer é aprender a fazer essa árvore e depois ela vai usar essa árvore pra pegar os dados novos e tentar classificar a parte da árvore. Tudo bem? Eu não estou querendo ser entendido em detalhes de propósito mas que alguns serão entender detalhes é só pra gente dar uma passada geral nas ideias. Mas vocês podem perguntar. Existe uma outra técnica que tem um vídeo específico que vocês vão assistir também chamado Support Vector Machine. Essa estratégia ela tenta fazer uma divisão dos grupos tá certo? Encontrar uma divisão clara entre dois grupos de dados tá certo? E aí pra isso eles vão usar o Support Vectors que eu não vou definir agora porque senão também a gente vai entrar em muitos detalhes mas tem um vídeo que vocês verem sem detalhes. E essa técnica famosa por o que eles chamam de Kernel Trick que é uma capacidade de pegar um dado que não tá dividido linearmente mas pode estar de várias maneiras e conseguir transformar isso num problema de classificação como se fosse uma classificação linear tá? Uma divisão linear. Então o Support Vector Machine ele ficou muito famoso por essa capacidade e aí conseguir pegar tipos de dados de várias formas de várias formas Então agora a gente vai ver que no mundo moderno isso ficou marcante perdão a graça antigamente se a gente fosse dar e o problema é que isso tá girando muito rápido se essa aula fosse usada há 5 anos atrás fazer o que eu vou fazer agora o cara tinha que escrever muito código agora claro eu só vou fazer uma espécie de ensaio aqui com vocês tá? porque tem a história dos hiperparâmetros que eu vou mostrar que eu não vou configurar eles agora mas é só pra mostrar pra vocês como ficou fácil fazer o que eu vou fazer agora e porque que o cientista de dados não é só fazer isso que eu vou fazer agora então a gente vai fazer o seguinte eu vou entrar no Orange eu acho eu não lembro se nos vídeos que eu passei pra vocês eu dei uma introdução ao Orange eu falei um pouquinho pra vocês do Orange já né? tem outros vídeos sobre Orange que eu vou recomendar pra vocês então esse não é um curso de Orange tá certo? mas ele serve pra vocês verem porque que o Orange é uma ótima ferramenta pra prototipar prototipar quando você quer fazer algum estudo rápido você quer olhar as coisas muito rapidamente sem gastar muito tempo tá certo? o que que a gente vai prototipar agora? eu quero treinar uma máquina para predizer certo? se alguém tem uma doença no coração ou não tem certo? bom bacana então eu vou dizer que eu quero criar um novo workflow aqui tá? e eu vou pegar um dataset tá? então eu vou aqui em File esse dataset ele é tão famoso certo? ele é tão conhecido que ele já vem de fábrica no Orange certo? então se você escolher File aqui e der um duplo clique ele vai ter aqui uma lista de alguns datasets que são muito usados por exemplo do Titanic e outros datasets e um deles é o Heart Disease é o do zumbi ele tá lembrando porque mas ele não vem de fábrica com o Orange é porque eu usei ele e ele também mostra na lista alguns que eu já usei né mas um dia aparecerá de fábrica no no Orange tá certo? então então não só o dataset já vai tá aqui mas ele já arruma bonitinho pra gente tá certo? e ele já fez ele já mudou o último parâmetro para 0 e 1 não é mais aquela escala é tem a doença não tem a doença e segundo esse último artigo que eu li a maioria dos trabalhos ele não é nem o último artigo é segundo o repositório tem lá uma observação dizendo que a maioria dos trabalhos fica só nesse tem e não tem tá certo? então com isso eu já tenho o dataset na mão tá certo? aí eu quero fazer uma regressão logística tudo bem? aí depende se eu quero fazer regressão logística pra usar ou pra avaliar tá certo? eu já mostrei no vídeo de regressão logística como é que você faz no Orange pra usar ela então hoje eu vou me concentrar na avaliação eu vou fazer uma regressão logística e eu vou avaliar o quanto ele tá predizendo o negócio então eu vou fazer o seguinte aqui tá certo? eu vou pegar um cara esse evaluante é sensacional eu quero fazer um agradecimento se o cara que fez o Orange Festa assistiu o meu vídeo infelizmente eu teria que falar em inglês eu queria fazer um agradecimento não só pela ferramenta que é fantástica mas por criar essa funcionalidade aqui de test and score que é genial o que que o test and score faz? ele testa e dá um score vocês não tinham deduzido isso tinham? não né? ele é uma ferramenta pra você comparar abordagens tá certo? então ele funciona assim primeiro eu vou dizer pra ele quem é o meu dataset até onde eu sei só pode colocar um eu não testei na verdade se dá pra colocar mais tem coisas dele que eu descobri recentemente eu falei será que se eu puxar não sei o que funciona? funcionou e eu fiquei super feliz então o que que acontece é eu posso chegar aqui e dizer assim eu quero que você faça com esses dados uma regressão logística então eu vou pegar a regressão logística que tá aqui tá certo? e vou espetar aqui então esse cara ele recebeu duas entradas os dados e a regressão logística tá certo? então eu tô dizendo pra ele o seguinte eu quero que você teste os meus dados com uma regressão logística tá todo mundo acompanhando aí? é claro que aqui eu tô fazendo uma prototipagem rápida tá? eu teria que configurar a minha regressão tem parâmetros que eu teria que mexer talvez pra minha regressão não é tão fácil assim atingir o melhor resultado a máquina não tá tão autônoma assim mas aqui é só uma ilustração o que que ele vai fazer pra mim? ele já vai me dar alguns alguns parâmetros por exemplo F1 a gente falou na aula passada e também eu falo de novo no vídeo precisão revocação precision recall e área undercurve lembra da área undercurve? curva rock eu falei na aula passada então ele já me dá isso tá? lindo ah André mas você ainda não me convenceu não você fez toda essa só pra isso? pô pelo amor de Deus calma lá a gente só tá começando então agora no próprio Evaluate eu vou dizer pra ele não mas eu não tô aqui eu quero um negócio colorido eu quero fazer um negócio mais então vamos pegar uma matriz de confusão que a gente também viu na aula passada então eu vou abrir aqui a minha matriz de confusão e ele já vai dizer o seguinte olha então vocês lembram dessa brincadeira aqui em falso positivo falso negativo tá aqui é aquela matriz de confusão que a gente ficou brincando na última aula ela tá aqui tá certo? então ele vai me dizer ali quantas instâncias ele tem quantos falsos positivos quantos falsos negativos quantos verdadeiros positivos verdadeiros negativos e aquela coisa toda e você vai achar isso lindo mas ainda não acabou ele vai traçar pra você a curva rock desenhar a curva rock pra você tá certo? então ele deu esse erro que eu não sei o que que é nunca tinha acontecido não façam isso em casa e ele não traçou a curva rock porque ele deu esse erro que eu não sei o que que é não sei porque ele fez isso eu fiz isso hoje de manhã e funcionou você tá vendo? porque que não pode fazer na hora assim deixa eu gravar isso aqui tá tá certinho eu posso abrir o que eu fiz hoje de manhã mas é a mesma coisa tá me parecendo uma daquelas coisas chatas que às vezes acontecem no eu vou fazer o seguinte eu vou fechar é o velho caminho né eu vou fechar e abrir de novo até onde eu sei tá certinho não vi nada de errado que eu fiz não mas deixa eu ver é esse aqui deixa eu ver ah não deu um erro ah é não tá certinho acho que não quer dizer devia tá certinho mas tem um negócio que eu não fiz que eu vou fazer aqui tá certo peraí não sei se é isso que ele tá chateado comigo mas uma das coisas que às vezes você tem que fazer não é rose é dizer pra ele quem é quem são as colunas aqui ele até já sabe de cara porque ele meio que você tem que dizer pra ele quais são as entradas e o que você quer como saída tá certo ou seja o que ele vai usar como entrada pra predição e o que você quer que ele prediga tá certo ou classifique nesse caso certo então eu não fiz isso eu não sei se isso aborreceu ele agora sim ele ficou irritado não os dados estão aqui é isso aqui é isso aqui é então isso é estranho nesse cara daqui a pouco você vai entender porque se eu fosse fazer a regressão pra usar o modelo sim mas nesse cara não deixa eu ler o que tá pronto aqui só pra eu ver se eu não fiz nada se eu não me passei em nada você vai entender que ele faz desse jeito parece contra intuitivo mas é porque ele aceita fazer isso aqui ele testa várias regressões tá vendo agora esse aqui ele não deu erro deixa eu ver não ele não deu erro e ele tá igualzinho ao outro ah não mas isso é porque você pode renomear entendeu eu fui aqui deu um F2 e botei hurt disease dataset vamos ver agora hein força aí não cara eu não fiz nada de diferente esse é o select columns é a mesma coisa eu não fiz nada de diferente eu juro ó esse aqui eu só eu que mudei o nome tá mas é o mesmo select columns isso aqui eu não mexi esse cara que resolveu dar uma asequiseira e eu não faço ideia por que no idea ele não quer agora que eu cliquei ele mostrou não façam perguntas tá bom então aqui ele tá me mostrando a curva rock da regressão logística tudo bem todo mundo lembra aula passada curva rock legal aí agora eu quero comparar será que tem um outro método que funciona melhor por exemplo se ao invés de fazer uma regressão logística eu quisesse fazer uma árvore primeiro né só uma árvore né e aí eu sapeco uma árvore aqui tá certo ah eu quero ver o resultado eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte eu não estou fazendo fine turning lá ajustando os hiperparâmetros que a gente chama né que são as configurações que eu faço no modelo pra ele dar o seu melhor resultado tá gente então não tomem essa aula como sendo a aula que vai dizer qual é o melhor modelo pra esse cara tá por favor porque até eu achei estranho o resultado vocês vão ver que a regressão logística tá batendo em todo mundo teoricamente bom mas vamos lá então ele tá mostrando aqui que em todos os índices né a árvore de uma forma muito simples da forma que ela veio de fábrica ela tá apanhando da regressão logística tá certo e se você olhar a curva rock você consegue visualizar melhor né é quase que uma coisa mais explicativa do que que tá acontecendo com o teu modelo tá certo e você consegue ver a matriz de confusão de um e de outro tá inclusive porque você pode querer ter dados de quantos falsos positivos ele traz porque isso pode ser importante independente do que eu tô considerando como uma avaliação geral né e eu posso ir brincando com outros modelos ah eu quero random forest aí eu expeto random forest aqui tá certo ah eu quero svm que vai ter uma aula aqui um vídeo lá que vocês vão assistir que eu explico o svm aí eu expeto o svm aqui e aí eu vou brincando certo de ir colocando modelos aqui ah eu quero um nice base espeto um nice base aqui aí ele vai me mostrar aqui olha o desempenho de cada um deles tá certo e eu consigo então comparar esses modelos tá certo tudo bem até aí então tem uma parte parte da área de aprendizagem de máquina que tem se dedicado a que a encontrar a forma de dar o melhor resultado pra esse conjunto de dados tá certo mas do mesmo jeito que eu tô mostrando uma solução eu vou fazer uma crítica a ele daqui a pouco mas a gente daqui a pouco vai por isso que eu não quero me concentrar nos detalhes do modelo porque eu quero justamente depois fazer as críticas a tudo isso todo mundo entendeu até essa parte tá legal então aí uma vez que a gente agora somos todos cientistas de dados não é isso que a gente agora já sabemos usar o Arn de fazer essas coisas somos todos cientistas de dados tá então agora eu quero voltar um pouco pra história do modelo porque a gente isso vai ser importante pro debate de hoje certo então quando eu falo de um modelo eu tô falando de uma representação simplificada de alguma coisa e que vai ter alguma utilidade e geralmente eu vou criar esse modelo a partir de dados experimentais tá certo então vocês lembram daquele famoso movimento retilíneo uniforme que vocês tiveram que estudar na escola que vai mostrando a relação entre a velocidade e quanto você vai se deslocar no tempo vocês lembram disso né e isso foi um modelo e esse modelo foi criado como ele foi criado primeiro observando os fenômenos físicos né mas não só observando entendendo como o fenômeno funciona e aí formulando como é que você relaciona as forças tá certo aí o que eu consigo fazer uma vez que eu tenho um modelo eu consigo predizer o deslocamento do corpo né eu consigo estimar a velocidade que o corpo tem que estar pra predizer o deslocamento num certo período de tempo a gente tá sempre falando de estimar coisas porque eu tenho um modelo pra estimar eu posso comparar dois corpos em movimento e essa aqui é uma das citações interessantes né de como modelos começaram a ser usados por exemplo para tentar explicar inclusive comportamentos sociais tá certo por exemplo existe esse propensão marginal de consumir que o cara formulou o quanto as pessoas estão dispostas a consumir mais na medida que a renda aumenta então esse estudo ele começa a mostrar o seguinte esses modelos eles não servem só pra física né eles servem pra modelar o comportamento humano é claro que isso e isso é interessante quando a gente fala de probabilidade a gente tem que ter o seguinte cuidado né é que a primeira vez que eu assisti um curso muito interessante sobre probabilidade o cara começou o curso dizendo o mundo é previsível na média mas é imprevisível na unidade certo o que ele quis dizer com isso se eu tenho um dado uma moeda perfeitamente balanceada e jogar 10 mil vezes essa moeda você vai conseguir saber na média quanto é que vai dar cara quanto é que dá coroa certo mas se eu disser eu vou jogar essa moeda agora me diga aí vai dar cara ou vai dar coroa não tem como você dizer então a gente usa a probabilidade não é pra ter certeza que a gente acerta mas pra melhorar a nossa predição e isso quanto mais dados eu tiver ou quanto maior for o volume melhor o que que muda quando eu falo na ideia de ciência e isso eu já tomei na aula passada e vou retomar hoje o que que muda quando eu falo de que eu tenho o theory era theory driven não mas era theory alguma coisa data science ou data driven né imagina que eu tenho uma caixa de luzes certo e que eu acendo esse 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 interruptor e acende a luz vermelha tá aí eu pergunto pra vocês como é que dentro dessa caixa está a fiação certo você já consegue me dizer só olhando isso aí é só um fio por exemplo essa liga aquela tá certo só que e essa liga essa tudo bem o que que vocês estão fazendo aí vocês estão tentando deduzir como os fios estão conectados internamente olhando o que comportamento os dados isso é data driven tá então vamos então internamente essa caixa está ligada assim certo no no data driven eu vou usar uma modelagem estatística eu vou olhar as probabilidades tá certo e vou tentar deduzir o que que vai acender o que olhando os comportamentos mas eu não sei como os fios estão ligados tá certo é claro que o data driven ele pode me levar ao theory driven no sentido que eu posso começar olhando como os dados se comportam para depois deduzir o modelo que explica o comportamento daquilo tá certo só que o theory driven ele prevê algum tipo de compreensão do mecanismo e aí agora a gente vai começar a ver como isso é importante tá tá então isso aqui seria data driven né deduzir olhando o comportamento isso aqui é theory driven a gente viu o mesmo exemplo na aula passada quando eu mostrei a história da covid né que era predizendo os sintomas da covid que eu mostrei que antes de a gente conseguir explicar como funcionava o vírus esse aplicativo saiu coletando associações de sintomas com doenças e a gente já conseguia meio que ter uma certa predição de quanto se o cara tinha covid ou não baseado nos sintomas isso é data driven certo e a gente usou uma regressão logística e agora eu quero voltar pra isso tá certo esse foi o modelo de predição que eles apresentaram tá certo e eles disseram que com isso eles conseguiam lá um resultado x de predição não sei se eu tenho aqui aí eu pergunto pra você eu consegui resolver o problema da minha ciência de paz seja isso então porque assim uma das coisas que às vezes me deixa um pouco chateado é quando aquelas pessoas ficam buscando melhores resultados nos algoritmos mas às vezes você vai ler um artigo porque eu não mostrei aqui tá eu vou falar depois se tiver tempo a gente vai falar de boost que você vai combinar vários algoritmos né pra chegar a um resultado certo mas o que o pessoal começa a fazer é o seguinte ah e se eu combinar esse com aquele se eu botar esse depois eu passar por aquele se eu tirar esse e sai e aí o cara publica um artigo dizendo eu consegui x% melhor do que o outro mas não me explica por que não me fala nada sobre aquilo tá certo então vira uma briga de conseguir um negócio que prediz melhor tá certo quais são os limites disso aí porque que não é só isso que a gente tem que buscar eu não sou contra a gente buscar melhorar os modelos de forma nenhuma mas sempre que eu avalei um artigo desse eu falo pro cara o seguinte o que que nós aprendemos com o seu artigo né eu pergunto o que que eu aprendi com o seu artigo ah você juntou isso aqui não mudou a ordem porque uma coisa é você criar um método novo de predizagem outra coisa é você sair combinando de forma diferente as coisas até você chegar no negócio que é melhor no resultado qual é o limite disso que eu acabei de mostrar pra vocês do coração né então deixa deixa eu mostrar pra vocês o artigo que eu citei tá certo eu não lembro agora deixa eu ver se eu botei aqui alguma coisa do artigo eu acho que eu não tive tempo tá é porque tem uma parte assim essa aula ela foi feita lendo vários artigos mas eu não consegui botar todos nos slides então vai ter uma parte da brincadeira que eu venho aqui e abro o artigo não não é aqui não é aqui mesmo é esse aqui não esse aqui é a referência depois eu vou compartilhar com vocês então esse aqui é o artigo tá e o que que esse artigo fez ele pegou é ele pegou esse esse hurt disease dataset e ele mostrou nos últimos tempos os trabalhos que tem sido feitos em cima desse hurt disease dataset e aí ele vai analisando cada técnica então por exemplo ele mostra aqui ó é decision twist tá é suporte vector machine isso não tem vídeo vocês vão assistir mostrando como é que funciona isso tá são técnicas diferentes random forest tá e aí ele vai mostrar as medidas cada uma das técnicas conseguiu para esse problema tá certo então ele vai mostrar a sensibilidade especificidade precisão tá vendo ele vai mostrando as medidas que ele conseguiu disso tudo tá certo então ele vai concluir aqui ele fez uma coisa aqui que a gente não fez tá certo que é otimizar ali o algoritmo para chegar no melhor desempenho dentro daqueles dados ali que a gente está vendo tá certo é então legal a gente está nessa busca da do melhor resultado né mas o que que tem a mais além disso o que tem a mais além de conseguir o melhor diagnóstico por exemplo suponho que eu consegui um negócio que é tão bom que é quase infalível tá e vamos imaginar hipoteticamente que não vai nunca existir nada melhor do que o que eu consegui o que que vocês acham que ainda está faltando nessas histórias tem vários fatos que você tem que considerar por exemplo você conseguiu a melhor resposta um dessa melhor resposta é aplicável na vida real porque você usou um modelo por exemplo eu consigo fazer eu consigo fazer o diagnóstico de uma pessoa um refémório que eu não moro então eu vou gastar 15 milhões de dólares por pessoa o custo isso é verdade o custo é uma das coisas que a gente vai discutir será que eu consigo e eu vou mostrar eu vou falar daqui a pouco de prognóstico que os modelos de prognóstico que eu conheço são os mais simples porque eles são muito fáceis de usar de carregar é muito simples né e às vezes a pessoa desconsidera isso mas às vezes ah aquele ali não é o melhor mas a diferença dele para o melhor não é tão grande e ele é muito mais portátil ele é muito mais barato e ele é muito mais fácil de entender então sim isso é um um fator muito importante o que mais? sim então isso que você falou tem uma outra questão que é o seguinte eu testei isso nesse pão de doenças de coração isso quer dizer que ele é o melhor toda vez que tiver esse tipo de doença ele vai ser o melhor na abordagem para usar se eu cheguei a conclusão aqui sei lá qual é o que deu melhor aqui vamos pegar aqui o o RAND qual foi o que deu melhor? foi o HRFLM que é o que eles estão propondo aqui claro né tinha que ser o melhor tá certo? então o cara conseguiu um resultado sensacional é isso aí então é quer dizer que se eu chegar aqui no hospital das clínicas e usar esse modelo aí ele vai dar o melhor resultado que os outros? não o que que pode ter mudado? esses dados podem estar entretados você está olhando uma sessão para a população então a população américa não se comporta de uma forma a população asiática ou europeia ou filamérica não se comporta de outra forma para perfeito isso aí tem um nome que a gente vai dar o nome de probabilidade pré-teste ou seja quem são aqueles caras que chegaram e que fizeram isso? é o pessoal dos Estados Unidos? os hábitos alimentares deles são diferentes as pessoas são diferentes os perfis são diferentes então isso conta tá? isso é muito importante o que mais é importante além de ter sido uma população diferente da minha? explicabilidade explicabilidade quem foi que falou? explicabilidade sim e isso em saúde é fundamental tá certo? por que que em saúde é fundamental? vou mostrar daqui a pouco prognóstico tá? prognóstico é assim você chega lá pro doutor e fala assim quanto tempo você acha que ainda vou viver? aí o doutor fala olha uma semana mas doutor por que uma semana? não sei a máquina a máquina aqui botou uma semana não pode concordo que não pode isso é inaceitável em saúde você não pode não dizer porque é alguma coisa não pode é diferente por exemplo de escolher qual é o carro que vai te atender no aplicativo de no Uber é diferente ah eu quero a explicação por que você escolheu esse carro você não quer a explicação vai chegar um carro e você vai entrar naquele carro concorda? então esses caras eles podem se dar ao luxo de escolher a coisa que dá o melhor resultado e não te explicar mas na área de saúde na maioria dos casos isso não pode acontecer você tem que explicar por que que aquilo ali foi tomado não é só o paciente que quer saber o médico quer saber tá certo? o médico quer saber tem um paciente a gente vai falar de hipognóstico e UTI ah olha esse cara aqui não vai viver muito mas por que? ele quer saber por que é muito importante saber por que é a idade? é porque ele está com câncer? é porque não sei o que? por que aquilo não vai às vezes até para eu tomar uma decisão em relação àquilo então oi? essa discussão que ele está fazendo é uma discussão quente hoje é porque existe a gente ligada em alguns fóruns acho que a notícia que tem em algumas conferências ela até pode causar uma leitura talvez mais atual né mas a gente a gente vai em alguns fóruns porque esse debate é muito forte então de um lado tem de fato o pessoal da área da saúde apesar que a gente já percebe que alguns já mudaram a mentalidade né mas tem de fato o pessoal da saúde que tá não vou já modelos que não saem onde ficar o que tem nessa parte mas tem também uma organização muito forte dizendo assim ó se aquilo está falando do vídeo qual é no fim do dia o grande apego a ter que explicar tudo entendeu então eu vejo no dia a dia das discussões essa dificuldade muito forte é verdade agora eu quero dizer que existem duas necessidades de porquê uma necessidade é operacional né de você chegar lá num negócio a gente dá o prognóstico que o cara vai viver três dias não te diz porquê e operacionalmente isso vai me dar um problema porque não, eu sei que ele vai viver três dias mas eu não sei porquê então essa é uma das questões e a outra é quando isso não é por exemplo sei lá eu tenho um aparelho que automaticamente vai dosar o medicamento de acordo com a análise de dados eu posso aceitar e o aparelho não me diga porquê e ele faça a dosagem dele e vão ter várias coisas que a gente vai nessa direção eu não vou querer saber porque eu vou aceitar que o aparelho não faça né é provavelmente a gente vai nessa direção né é mas eu acho que tem coisas que o porquê ele é operacional né porquê né e também eu acho que tem outra coisa nesse debate é que eu vou mostrar aqui eu existe uma área muito grande em que as pessoas vão aprender com as máquinas também e isso eu acho que a gente pode isso eu ia me dar por aí dizer a Paula tem razão essa é uma discussão quentíssima a gente podia passar aqui para agora só discutir isso que é um perigo mas é assim principalmente os médicos especialistas e também nós como pacientes a gente tem essa expectativa um sim que a NACA resolva o problema de hoje me fala para o diagnóstico me dá a dosagem do medicamento né me diz esse paciente vai ser eu tenho que entubar ou eu posso mandar ele para casa e ele não vai morrer de covid na casa dele mas existe essa expectativa de que a máquina nos ensine coisas ensine inclusive o especialista a qual é que é o que chama né a identificar biomarcadores o que de fato é o biomarcador ou seja qual é a variável qual é o conjunto de variáveis que está fazendo a máquina tomar essa decisão ou descobrir ou identificar um diagnóstico diferencial porque por trás disso como é que o médico aprende a gente até já sabe como o André falou aprende por exemplos né ele não aprende naquele fluxograma tentando desenhar aquele fluxograma que o André tentou desenhar eles fazem muito estudos de caso né então no fundo enquanto a máquina está ali salvando talvez aquela vida ou tomando aquela decisão o médico quer falar como é que eu posso da próxima vez já antecipar algumas coisas já prevenia algumas coisas ou entender melhor o mecanismo da doença muitos dos especialistas com que eu trabalho estão ávidos por usar machine learning nas pesquisas deles eles falam assim tá bom me dá a resposta tem ou não tem câncer vai ou não vai comer daqui uma semana mas também me explica porque porque eu vou tentar chegar a algumas algumas hipóteses do mecanismo da doença porque que esse vai comer uma semana e esse vai comer um mês você me fala que as variáveis aqui são essas e eu vou lá atrás e descobrir o que do ponto de vista biológico molecular estopatológico está acontecendo para ter chegado nesse ponto né então os médicos estão aprendendo né principalmente em cérebro não se sabe 10% de como o corpo humano funciona a gente acha que sabe tudo a medicina dá conta até um certo milagre de salvar tanta vida mas na verdade tem uma série de coisas que são um grande mistério ainda então existe essa expectativa ou essa esperança de que a máquina realimente o processo de entender o corpo humano os mecanismos as doenças a ação dos medicamentos os tratamentos então a explicabilidade ela vem junto com o diagnóstico com a resposta sim é ou não é uma semana ou um mês mas vem trazer explicação e levantar hipóteses para as pessoas estudarem mais aquilo né é legal mas eu acho interessante abrir o debate das duas visões né a gente podia até dividir a sala em dois metade e vai ter que ser a favor defendendo e tarde não eu vi uma conferência que fizeram uma brincadeira dessa levaram um médico e um cientista de computação e a pergunta era a inteligência artificial vai ou não vai substituir os médicos e aí passou uma hora e meia de debate os dois eram colegas e eles provocaram e puxaram fizeram mesmo uma provocação mas assim terminou teve coffee break a turma não saia da sala lá você sabe você quer falar é doce eu ia comentar duas coisas que trazem para a gente que são consensos a primeira é que se você tem dois modelos um é explicado e o outro não mesmo que esse modelo é explicado perca um pouco de desempenho você opta por ele por conta da explicabilidade ou interpretabilidade como você o segundo consenso que eu vejo também é que assim muitas vezes o grande problema do não explicado é quando acontece o erro o erro na tradição como é que você faz o brute ao fundo então são coisas que eu vejo o pessoal discutindo bastante é e quando alguém me pergunta a máquina vai substituir o homem eu sempre digo o seguinte a gente quer o que porque no fundo assim de uma certa maneira a gente vai modelar o futuro a gente que vai dizer como é que a máquina vai a gente pode modelar para ela substituir mas a gente pode modelar para ela interagir com a gente eu sempre sinto um artigo que eu li que eu gostei muito sobre jogo de xadrez quando a primeira vez que o computador ganhou do Kasparov que era campeão mundial aí o cara começa a mostrar como todo o treinamento dos jogadores de xadrez mudou porque eles passaram a ser treinados por máquinas e os jogadores de xadrez de hoje eles são muito melhores do que os jogadores de xadrez da época do Kasparov porque eles são treinados por máquinas então isso é uma coisa interessante quer dizer eu não sei se a gente vai ser substituído ou não mas a questão é que eu acho que seria possível chegar num nível tão grande que substituísse não agora não tão cedo e eu vou mostrar várias razões de por que não agora talvez hoje vai acontecer o que acontece acontece historicamente mudos e as atividades não é que vai deixar de existir o cara da medicina é que ele vai estar é verdade essa é a questão do mudos e as atividades apesar de que mudos e as atividades sempre existe o sonho e o que de fato vai acontecer eu quando estava fazendo faculdade a gente estudava um cara eu acho que o Walter era Massuna ele predizia o que ia acontecer com a sociedade quando as coisas fossem automatizadas mais tempo livre não sei o que e eu estou vendo agora o que ele prediz porque eu estudei e eu estudei cada dia 80 certo eu estou vendo agora eu acho que o cara não foi muito bom nas predições dele porque a gente sempre prediz assim não estou querendo dizer que o futuro é negativo mas eu estou querendo dizer que a gente tem um papel importante e é por isso que essa disciplina existe em traçar esse futuro certo? traçar esse futuro acho que até que a gente vai tirar isso existe realmente por causa disso a gente tem uma crença muito grande que isso vai ter um papel muito relevante em breve e que não ter pessoas preparadas para lidar com uma nova realidade é muito, muito o país é muito a gente não pode se curtar nesse tipo de caramba e a nossa batalha inclusive para trazer gente da saúde para cá tem sido nessa direção a gente gostaria que essa disciplina tivesse metade e metade está certo? porque a gente gostaria que esse debate ele fosse mais amplo ok então a gente estava nessas questões inclusive existe um livro muito interessante que a explicabilidade agora virou uma área inclusive mesmo os modelos que não são explicáveis agora tem modelos que explicam o que aquele modelo fez está certo? então a explicabilidade ela virou uma área onde eu posso pegar uma rede neural que ela sozinha não explica o que foi feito mas aí eu vou pegar um outro modelo que vai analisar o que essa rede neural fez para explicar o que ela levou em consideração então essa é uma área que está ficando muito interessante tá? isso é para dizer que não é binário ah o modelo não explicável vou descartar ele não não é bem assim tá certo? ainda tem muita coisa né? então legal a gente falou dessa explicabilidade tem outros fatores um dos fatores importantes é o tempo certo? principalmente eu vou mostrar o exemplo do prognóstico o tempo é muito importante por quê? porque eu tenho um modelo de prognóstico que eu montei tá certo? só que a medicina ela evolui então daqui a dois, três anos pode dizer que aquele modelo não sirva mais porque eu vou conseguir estender mais a vida da pessoa tá certo? então o tempo é importante também no modelo tá certo? você não consegue fechar uma caixinha e dizer pronto, treinei agora eu já sei fazer isso não sei no coração a gente poderia dizer os hábitos alimentares das pessoas estão mudando o perfil das pessoas estão mudando mil coisas estão mudando então talvez né? as coisas vão mudar certo? não, claro a ideia é essa mesmo pode fazer é que se as coisas estão mudando e o modelo fica obsoleto é disso a gente conclui que tudo que a gente fizer de projeto na área a gente tem que pregar pela faça ou reprodutibilidade que a gente fizer porque se outros daqui a dois, três anos tiverem reproduzir seu modelo humanidade etc isso tem que ser fácil senão vem um trabalho inútil é um trabalho que em dois, três anos vai ficar obsoleto pronto você talvez ainda tem isso para o mercado que você vai que você vai fazer o atleta mas vai levar a força inútil né? é que fica obsoleto muito rapidamente então isso eu acho também para nós tem que ter um valor muito forte a ser perseguido concordo da reprodutibilidade de facilitar que outros repitam o que você fez e isso também está ligado com a ideia de ser local às vezes porque se ele é reprodutivo a outra pessoa pode testar em um outro conjunto de dados dela e ver se aquilo que você fez realmente funciona bem outra coisa que está em volta disso e aí eu quero mostrar para vocês o que significa quando a gente fala que ciência de dados não é só aprendizagem de máquina uma coisa que a gente tem que levar em consideração é como esses dados são coletados então é outra coisa que é importante que é o seguinte na medicina isso eu aprendi muito eles tem um pipeline bem diferente da computação e esse pipeline é diferente porque eles começam eles começam não mas isso já há um tempo mas existe uma importância muito grande do que eles chamam de evidências certo a palavra evidência se tornou bem forte principalmente no mundo moderno então quando a gente não tinha todo esse aparato a medicina ela é baseada muito em memórias coletivas e esse termo eu tirei até de um médico que colabora comigo o Marco que está aí referenciado num artigo que a gente estava escrevendo em conjunto e ele escreveu esse parágrafo que eu achei muito bom que ele fala que na forma tradicional quando os médicos aprendiam existiam essas memórias coletivas que eram se aprendiam passando de uma geração para outra geração de pessoas para pessoas de redes neurais no nosso cérebro para redes neurais no cérebro da outra pessoa certo e é por isso eu não vou entrar em detalhes aqui eu tenho um vídeo sobre isso se vocês quiserem que a educação médica ela tem seguido até hoje um método que se chama flexineriano que a ideia básica é que você tem toda uma parte de formação teórica mas depois eles se jogam lá dentro do hospital primeiro você faz você faz interno depois você vai fazer residência e por que é tão importante isso? porque tem uma parte que você vai ter que aprender que não está nas matérias você vai ter que entrar lá e ver as coisas acontecendo e muitas vezes você vai trabalhar com especialista porque aquele conhecimento que aquele especialista tem vai passar para você ali na prática e etc então antigamente e desde os tempos antigos você tinha lá os casos clínicos e você tinha lá os curandeiros essa ideia que aprendiam em cima disso e é verdade desde a época dos índios dos egípcios funcionava assim e depois eles usavam essa experiência coletiva eles iam passando para frente de pessoa para pessoa essa experiência e muitas vezes eles registravam isso está certo? aqui mostrando algumas coisas muito antigas sobre registros na época dos egípcios sobre usar eu tinha mencionado isso na aula passada que é usar a penicilina as origens da penicilina só que hoje em dia a gente precisa ir mais além das memórias coletivas porque o conhecimento ele está crescendo muito primeiro tem a parte da ciência que a gente começa a entender o processo isso também é importante como eu falei no começo você tem que entender como as coisas funcionam está certo? então o médico ele vai estudar ali os mecanismos está certo? então a proposta da educação é baseada nessa ideia de que você vai dividir em duas partes na primeira você vai ter esse conhecimento científico onde você vai aprender como as coisas funcionam e o outro é o que ele chamou de on the job apprentice que é você vai jogar o cara dentro do hospital tem uma parte que ele vai aprender lá não é? então a ideia é que você tem os casos clínicos tem os médicos que inclusive debatem aprendem coisas com cientistas mas que eles vão ter lá os alunos que vão capturar uma parte da aprendizagem deles nesse processo aí no mundo moderno a gente consegue começar a digitalizar as coisas está certo? por exemplo registros de pacientes eletrônicos e aí começam a surgir pessoas que começam a analisar esses esses registros e escrevem artigos por exemplo tem artigo que o cara fala assim aqui no meu analisando meu hospital quais são os sintomas característicos para diagnosticar por exemplo um ataque cardíaco um infarto alguma coisa assim então o cara vai analisar os dados do hospital vai ver as pessoas que foram aceitadas no hospital etc também tem artigo dos caras que fazem pesquisa científica e tentam explicar os mecanismos está certo? daí tem uma coisa que é muito usada na saúde que é a chamada meta-análise o que esses caras vão fazer? bom tem aquele careta que fez aquele estudo no hospital X tem o outro que fez no hospital Y tem o outro que fez no país dele tem o outro sanguíneo agora eu quero escrever o artigo falando como diagnosticar infarto no miocártio e tem revistas que eu aceito artigos só dessa natureza o que esse cara vai fazer? ele vai fazer uma meta-análise ele vai pegar todo mundo claro que ele não conseguiu identificar aí tem aquela coisa que a gente chama de revisão sistemática o cara vai dizer como foi que ele procurou os artigos como foi o critério de inclusão de exclusão não sei o que e aí ele vai olhar os vários trabalhos ele vai tentar compilar isso aí e vai dizer no final a gente chegou à conclusão que se você tiver uma dor no peito irradiando o braço direito é X chance de você estar com fardo se for nos dois braços aumenta muito a chance provavelmente você está com fardo e assim por diante o cara vai fazer isso com uma meta-análise certo e isso vai guiar também a construção do que eles chamam de guidelines que é para você saber protocolos de como você deveria lidar em várias situações certo e a aprendizagem de máquina ela aparece aqui muitas vezes pegando os dados brutos do hospital que foi mais ou menos o que a gente acabou de fazer aqui a gente pegou os dados brutos e a máquina vai tentar achar padrões em cima desses dados brutos certo uma das coisas que eu estou querendo mostrar para vocês é que tem aí talvez um gap um espaço muito interessante de pesquisa e de evolução de que as limitações que a gente apontou aqui das máquinas são espaços que a gente deveria explorar hoje porque eu percebo que todo esse lado aqui ele está muito rico e sistematizado mas tem poucos trabalhos ainda que estão explorando toda essa riqueza na aprendizagem de máquina uma das limitações eu sei porque eu já tentei trabalhar nessa área é que todos esses dados aqui né da análise inicialmente eles eram publicados em PDF ou em formatos assim é muito difícil extrair dados desse negócio tá certo eu já tentei tá só pra dizer isso é muito difícil algumas editoras perceberam a importância disso e estão criando bancos de dados com esses dados tá certo só que eles são pagos eu não tenho nada contra esse pago o problema é que se você quer fazer um trabalho que a sua máquina vai coletar esses dados vai aprender alguma coisa com eles pra fazer alguma coisa aí você vai ter que fazer talvez um acordo com eles é bem mais complicado porque o cara não quer que esse dado saia por um outro caminho de forma gratuita já que você paga pra usar os dados então é uma coisa que eu ainda acho que tá em evolução que vai ter que ser estudada uma forma de evoluir isso aí certo uma outra coisa que é diferente do que a gente fez agora tá certo em alguns casos é interessante existe uma decisão binária direta que a máquina vai te ajudar você tem todos os dados você entrega a tua máquina e ela te dá o diagnóstico beleza e vocês vão ver exemplos no caso de imagens por exemplo né você tem lá uma imagem e a máquina vai dizer se tem tumor ou se não tem tumor então vão ter casos que é assim você tem o que você precisa você entrega pra máquina e ela te ajuda mas o médico geralmente não trabalha assim tá certo seria muito bom se o paciente chegasse no hospital né pra diagnosticar 70 anos no coração e aparecesse já tudo ali pra tomar decisão mas não é isso que vai acontecer eu não fiz todos os exames eu não sei se é o coração pode ser uma outra coisa tala 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 então isso que a gente acabou de fazer aqui funciona limpeamente se todos os dados estiverem arrumados se todos estiverem com os mesmos dados se tudo estiver balanceado isso aqui funciona limpeamente mas no mundo real dificilmente é desse jeito tá certo dificilmente é desse jeito então o que acaba acontecendo e eu já tinha dado eu não sei se eu mostrei esse diagrama já pra vocês eu não vou entrar em muitos detalhes a gente vai ter uma palestra sobre medicina baseada em evidências que talvez ele explique um pouco melhor isso tá certo mas basicamente a ideia é o seguinte com aquele método que eu mostrei pra vocês onde você coleta evidências os caras constroem tabelas como essa daqui então essas tabelas elas você começa com a probabilidade que a gente chama de pré-teste que essa probabilidade o que é a probabilidade de pré-teste é dando por exemplo eu quero diagnosticar se alguém tem um infarto tá o cara já chega no hospital com uma probabilidade de ter um infarto sim mas como o cara acabou de chegar no hospital é porque se alguém vai pro hospital ele tá com problema então já pode ser pequeno mas já tem uma probabilidade de ter um infarto se você for um centro especializado em doenças cardíacas e alguém chega lá a probabilidade de o cara ter um infarto sem você ver nada o cara já é maior certo é maior por quê? porque você é um centro especializado em doenças cardíacas pode ser uma outra doença mas aumentou a probabilidade sem infarto concorda comigo? então o que eu posso dizer sobre o cara sem ter feito nada é o que eu tô chamando de probabilidade de pré-teste é a probabilidade do cara ter aquilo sem nem ter começado essa probabilidade ela também pode ser estimada baseado no que o médico tá vendo ali de cara sem ter feito nenhum exame específico e tal porque às vezes você não já pela experiência você vai imaginar ali aí depois que eu comecei com essa probabilidade eu vou olhar evidências né e essas evidências são coisas assim por exemplo isso aqui é um artigo científico que fala como diagnosticar infarto certo aí ele fala doença do peito ou do braço esquerdo aí você vai ter ali o que a gente vai chamar de uma taxa de aumento de probabilidade depois eu posso explicar estatísticas mas basicamente essa é uma taxa que eu aplico sobre a probabilidade e eu aumento a probabilidade do cara ter aquela doença tá certo então na verdade é olha só se o cara tirar os dois práticos aumenta o práticos vai ser que vai ficar né vai ser um método então é mas o que eu quero mostrar para vocês hoje eu não estou pretendendo dar uma palestra sobre medicina baseada em evidência porque vocês vão ter uma palestra assim mas é para dizer o seguinte cada uma dessas três de homenarquia às vezes exige um exame eu tenho que pedir um eletrocardiograma do cara eu tenho que pedir a dependência de outras doenças um raio-x uma outra coisa então o processo ele é dinâmico e interativo eu não tenho uma tabela de sintomas que vai passar por um noedor de carne que vai me entregar o diagnóstico não é assim que funciona o trabalho de um médico então isso é para mostrar para vocês que ainda tem um trabalho longo isso que a gente está fazendo não é importante mas tem um trabalho longo ainda para eu chegar e dizer olha, isso aqui vai realmente né por quê? porque o diagnóstico diferencial que a gente já meio que tratou na aula passada você tem alternativas e você vai pedindo coisas e seguindo essas alternativas tá certo? então o que até hoje se tenta fazer é entender um pouco como é que funciona esse pensamento do médico ele vai fazendo uma cadeia de conexões tá certo? é uma coisa interessante sabe é uma coisa que eu realmente acho muito interessante eu ainda tenho que passar um dia inteiro com um médico em uma UTI que eu queria ver essa coisa acontecendo na prática além dos filmes que a gente vê na televisão mas é um processo que ele vai fazendo essas conexões né então a medicina baseada em vivências é só uma introdução à questão a gente não vai tratar isso hoje ela tenta criar um método de você coletar essas evidências e aquele pipeline que eu mostrei de meta, análise e tal é o pipeline que eles usam e tentar transformar esse processo baseado em coisas evidências que foram estatisticamente coletadas e colecionadas tá certo? então na verdade na verdade eu mostrei isso pra vocês pra dizer o seguinte outra dimensão que vocês tem que avaliar quando a gente fez aquela diagnóstica do coração é que não é um tiro só dificilmente é um tiro só tá certo? é claro que tem gente eu também não vou entrar em detalhe nisso aqui mas tem gente que tem tentado modelar no computador esse processo tá certo? por exemplo tem modelos baseados em regras como o Mais tem um modelo antigo que se fala que ele tentava ir construindo regras pra tentar decidir o que é que o cara tem ele tem regras que vão deduzindo deduzindo ele vai fazendo perguntas pro cara vamos imaginar que é um cara que tá interagindo com esse Mais que ele não é um médico então o Mais vai perguntando e aí baseado nisso o Mais vai te dar um resultado tem coisa que dá pra fazer assim tá? isso a gente tá falando que esse sistema ele é classificado como um sistema especialista por quê? como é que ele foi construído? a gente pega um especialista senta lá do lado do cara que vai fazer o sistema e o cara vai dando o conhecimento que ele tem e esse cara vai tentando modelar esse conhecimento em regras tá? então isso é pra mostrar que esse cara ele tentou modelar aí a dinâmica de pensamento de um médico tá? bom é claro que esse tipo de arquitetura ela tem um desafio né? que os sistemas especialistas tem como é que eu saio dessa ideia do conhecimento de um especialista e tento ir mais na direção de uma medicina baseada em evidências por quê? porque o conhecimento do especialista é limitado porque o conhecimento do especialista é localizado porque tem várias limitações tá? então o ideal seria que a gente conseguisse modelar isso a partir de um conhecimento coletivo as árvores de decisão são outro exemplo de uma tentativa de trabalhar nessa dinâmica porque a gente falou da árvore de decisão como uma técnica de aprendizagem de máquina mas a árvore de decisão ela pode também ter no meio do processo ações vai lá e faz tal exame volta o resultado o que que deu? deu isso ou deu aquilo então faz assim então tem dois tipos de árvore de decisão a gente pensar uma é aquela técnica de aprendizagem de máquina mas a outra é uma árvore que vai me caminhando e dizendo o que que eu vou fazer tem modelos probabilísticos tá? então esse interno é bastante citado ele tenta ir aumentando mexendo nas probabilidades né? então ele tenta partir ele é um pouco parecido com o que a gente falou da medicina que você vai ter vários sintomas só que você vai em etapas você vai em estágios né? você começa de um negócio aí você vai pegar outra ponta e vai tentar ir evoluindo do que você tá fazendo pra você tentar chegar no diagnóstico final tá certo? muitos desses sistemas se você olhar pela citação eles são antigos e eu não conheço tanto trabalho mais recente na mesma linha tá certo? eu não sei o quanto isso é factível precisa ser visto precisa né? professor oi? esses sistemas mais esses perguntou o quanto eles são mais próximos do ponto de eu estou simplificando mas o quanto eles são mais próximos do ponto de que é e o quanto eles se aproximam com um sistema um pouco mais definido então o mais por exemplo ele é pre-machine learning tá certo? ele é um sistema de infielcias o que eu estou chamando de regras são infielcias né? então é isso que ele é tá? o 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 essa árvore de decisão não sei dizer mas eu eu chutaria pelo que eu lembro do que eu vi que também é baseado em conhecimento especialista nenhum deles veio de machine learning certo? é eu 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 realmente não gastei mais muito tempo olhando isso pra saber se isso se atualizou ultimamente tá certo? mas eles ainda são muito citados eu não tenho visto muitas atualizações tem até concessores que eu vi em MIT e outras coisas que ainda continuam usando esses caras aí é eles eles provavelmente são bons ainda talvez alguns atualizados algumas coisas assim mas sim o que esses caras eles tentam fazer eles tentam agora entender que existe uma dinâmica que tem uma modelagem prana isso é pra mostrar pra vocês que isso vai além de somente pensar em reconhecer um padrão e dar uma resposta não é só isso que a gente está procurando tá certo? o Casnet é um outro exemplo ele tenta fazer de uma forma de uma rede né? então ele vai tentar seguindo essa rede diagnosticar o que o cara tem a gente tem redes beisianas eu não vou entrar em detalhes mas você imagina que é uma rede de probabilidades e que você vai seguir nessa rede pra chegar no diagnóstico também é uma coisa que você pode seguir em etapas e assim por diante isso aqui é uma situação que não vai dar tempo de explorar hoje eu não vou conseguir entrar muito em detalhes na questão do prognóstico tá certo? mas eu vou puxar só um debate inicial interessante sobre prognóstico a gente vai ter uma médica também que vai vir aqui a Juliana que vai falar sobre prognóstico e esses modelos que eu vou começar a mencionar aqui por que que prognóstico é uma coisa que especialmente me interessa tá certo? a área de prognóstico tem uma coisa que é legal que não sei se existir na área de diagnóstico eu ainda não sou suficientemente informado sobre isso mas a área de prognóstico tem modelos tá? que são usados popularmente em hospitais para os médicos etc modelos de prognóstico principalmente modelos de prognóstico que fazem estimativa de sobrevivência tá certo? por que que esse modelo é importante? eu não vou falar tudo né? porque aí eu me arriscaria a falar bobagem tá? eu vou deixar pra Juliana quando for fazer a palestra ela vai falar né? a Emília tá aqui a Emília né? que é médica é você né? se quiser falar alguma coisa pode falar também né? mas por que que você estimar a vida de alguém é importante né? tem gente que acha que isso pode ser desumano né? que nossa se eu sobreviver que esse cara não tem chance de sobreviver pode ser que eu não queira dar tratamento pra ele né? mas na minha opinião é o contrário tá? quem já vivenciou casos como eu já vivenciei de ver pessoas em UTI muitas vezes percebe que ainda tem muito pra se aprender sobre estimar o que vai acontecer com as pessoas até pra evitar exageros né? nas intervenções etc existe existe a esfera individual eu tenho paciente olhar ele e dizer assim quanto eu estimo qual vai ser a né? e muitas vezes quando se fala no individual se fala sobre cuidados paliativos né? eu não sei se todo mundo sabe o que são cuidados paliativos mas muitas vezes é importante você decidir quanto é o momento de alguém entrar em cuidados paliativos mas existe também a métrica inter a métrica de hospitais tem um artigo muito interessante deixa eu ver se eu acho ele aqui que ele começa falando assim e eu fui até atrás dos artigos pra ver se eu li errado ou não mas ele fala assim olha os modelos de prognóstico de sobrevivência eles surgiram também porque as pessoas queriam entender o quanto a minha UTI ela está se comportando bem as pessoas queriam começar a avaliar porque a UTI é difícil né cara entra gente com todo tipo de problema diferente as pessoas morrem e você diz pô mas é porque a minha UTI está mal organizada é porque não sei o que é porque não sei o que e é porque eu sou ineficiente ou é isso aí né então eles começaram a tentar fazer metas e o cara mostra dois artigos em que um fala que é taxa de 7% e o outro fala que é de 52 aí o cara fala amigo 7 para 52 é claro que se você ler o contexto do artigo você sabe que existe aí uma probabilidade de pré-teste como eu já vi pra vocês que é muito variável o tipo do cara que entra não muda e tal mas mesmo assim a gente tem que entender que os caras começam a dizer assim pô mas peraí é o cara de 7 que está muito bom é o cara de 52 que está muito ruim o que está acontecendo aí nessas UTIs então começaram a se criar vários sistemas está certo e eu conheci um desses sistemas que é o SAPS3 porque eu estou desenvolvendo uma pesquisa em parceria com essa médica Juliana e ela a gente está desenvolvendo um processo de aprendizagem na área de prognóstico e foi aí que eu comecei a entender a importância do prognóstico e ela usa o SAPS3 que é um modelo existe também um outro chamado Apache que não é aquele Apache que acha que faz não é aquele Apache que a gente conhece é um outro Apache mas se chama Apache também que é um modelo de prognóstico e aí esses artigos que eu busquei tem um aqui que ele diz assim cara o Apache e não só o Apache mas a maioria desse sistema usa regressão logística e por que o cara usa regressão logística tá certo bom talvez tenha alguma relação com a URI quando eles começarem né era uma ferramenta regressão logística ainda é muito usada e existe uma razão muito importante que é o seguinte primeiro eu consigo interpretar muito bem né o que a regressão está me dizendo por exemplo se você pegar um artigo aqui que explica o SAPS3 tá esse aqui é um artigo que explica o SAPS3 se alguém tiver interesse é muito legal como os caras levam a sério esses modelos eles tem data set de referência eles explicam todos os cuidados que eles tomaram nesse data set o SAPS3 ele tem fatores de ajuste a depender do da região no globo que você está usando o indicador tem várias coisas né e uma das coisas que eu aprendi muito vendo isso é que por exemplo uma regressão logística ela me ensina muito mais do que se só usava para fazer previsão certo ela por exemplo aqui tem toda uma análise que mostra o seguinte quanto cada um dos fatores que eu uso para avaliar o prognóstico de um paciente influencia por exemplo a idade ela tem uma alta influência no prognóstico certo altíssima influência muito mais do que outros fatores então isso ensina inclusive o médico o que ele tem que prestar atenção quando um paciente entra nesse caso por exemplo eles organizaram os fatores em três caixas que eles chamam de box 1 box 2 box 3 que eles tem até explicado aqui em cima o que é cada caixa tá certo então eles mostram quais são as coisas que entram em cada uma dessas caixas com a idade entra no box 1 né e aí depois eles falam assim olha o box 1 é o que é o maior determinante para definir a chance de morrer daquela pessoa tá certo e aí é interessante porque você aprende alguma coisa com isso aí você aprende quais são as coisas mais importantes para você prestar atenção tá certo então ele mostra aqui olha box 1 né box 2 etc e uma das coisas que eu acho interessante é que você vê hoje vários artigos até bastante referenciados que usam técnicas esse aqui por exemplo usa um xgbust depois se der tempo eu vou explicar o que é um bust mas é uma combinação de outros né e ele mostra ah então eu consegui um resultado muito melhor do que o apache tá é ele mostra a famosa curva rock é bom que a gente vai repraticando né a famosa curva rock aí ele vai mostrar né que o negócio que ele fez lá deu um resultado muito melhor mas esse artigo é legal também que ele mostra outras técnicas tá ele também faz aquela coisa que a gente viu ele deve tentar SBM regressão logística ele vai testando as várias coisas tá e mostra que a dele é a melhor de todas mas isso é uma coisa interessante você ainda se pergunta mas por que que até hoje né quando eu ouço alguém falar eu vejo que essas ferramentas ainda são muito usadas na ferramenta da forma que foram concebidas tá certo eu não tenho uma resposta muito precisa mas eu diria em linha geral isso primeiro que elas talvez não fiquem tão atrás das outras certo e elas são altamente portáteis tá certo e elas têm por trás delas um comitê que fica revisando e trabalhando aquilo pra cuidar que aquilo que eles estão trazendo ele é aplicável no mundo real tá certo então pensa comigo o seguinte se eu sou médico hoje e eu pegar um SAPS 3 ou um Apache eu acho que o Apache tá no 3 ou no 4 também pra usar eu tô pegando um negócio que foi usado testado validado em vários lugares do mundo tá certo eu poderia tentar pegar a técnica que um outro cara conseguiu lá que usa um XGBoost não sei o que era lá que é muito ele disse que é muito mais eficiente mas o que que tá por trás disso quem é que me garante que se eu pegar algum cara me pegou ali e rodar o algoritmozinho dele vai me dar uma resposta mas tem o que por trás disso tá certo então aí entra a lição de que também não é só você alcançar o melhor desempenho você tem que ter em volta disso todo o trabalho de atualização curadoria teste não sei o que até replicabilidade pra garantir que aquela ferramenta que você montou ela vai ter uso na prática porque as pessoas precisam confiar tá tá certo então tem 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 uma discussão que é interessante também porque tem um camarada que pegou esses caras e jogou redes neurais para é é esse aqui eu acho ah não não é esse aqui não é esse aqui Deep Learning tá vendo então ele ele comparou com Deep Learning tá certo aí para mostrar Deep Learning e tal e é as conclusões que ele chega aqui depois eu vou ver se a gente explora isso com mais detalhes é que ah eu tenho melhores resultados tá mas eu não consigo explicar tão bem porque que essas coisas são mais importantes já que isso é meio caixa preta só que ele já traz nesse artigo aqui tem toda uma discussão tá vendo é sobre os resultados dele e aí tem uma parte que ele ele tenta é usar um sistema que vai é trazer explicabilidade para o método tá certo então isso é para mostrar que também tem uma galera se esforçando em pegar ter melhores resultados mas conseguir explicar o que aconteceu tá certo gente bom chegamos no horário não sei se vocês querem falar mais alguma palavra de sabedoria final não nada de palavra vocês tem que se preparar gente para no final da aula o cara levanta e falar palavra de sabedoria para a gente tá certo tchau